E aí, galera, beleza? Diego, lá na live, trazendo mais um vídeo pra vocês, só pra trazer um evento que vai rolar neste final de semana pra vocês, sexta, sábado e domingo. Porém, como pra gente, hoje à noite já é sexta-feira lá pra eles, a gente vai começar a ganhar nossas recompensas na quinta, sexta e no sábado, mais ou menos ali por volta das nove horas, como tem acontecido com os últimos eventos, beleza? Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto pro site do Ni No Kuni. Aqui no site do Ni No Kuni, eles já botam o que que é o evento, é o sorte de evento de julho, beleza? Saudações, Soul Devers, reivindique os três tipos de cupons de invocação, apenas fazendo login no jogo. Recompensas especiais são preparadas para o seu final de semana especial, sorte 7. Termine o resto de julho forte com o Ni No Kuni e o Crossword com muita sorte, beleza? Então tá aqui, rapaziada, vão ter esses três tickets chegando pra gente no correio, no caso na sexta, sábado e domingo. Como eu falei pra vocês, meia-noite pra eles lá, no caso aqui vai estar chegando por volta das nove horas da noite. Hoje à noite já começa a vir o primeiro aqui, que é o de traje, né? No sábado, que no caso vai ser na sexta-feira pra gente, vai estar chegando o de invocação de familiar. E no domingo, no caso no sábado, pra gente, às nove horas da noite, mais sete tickets de invocação de equipamento. Faça o login para estar resgatando, beleza? Ele só fica a salvo no máximo, se eu não me engano, são sete dias dentro do seu correio. Mas você vai poder estar resgatando depois sim, pelo que eu sei, você consegue ficar com ele salvo durante sete dias na sua caixa. É isso mesmo, as recompensas serão enviadas pra sua caixa de entrada do jogo e armazenadas por sete dias. Eu recomendo você estar entrando porque tá rolando outros eventos e você, cada dia que você fica deixando de jogar, você vai ficar perdendo progressão, você vai ficando mais fraco e o seu personagem acaba desvalorizando. Então, faça o resgate, beleza? Deixa o like, compartilha com os amigos, tamo junto, abraço, valeu, é nóis e fui!